Mesmo com toda a chama, com toda a crema, com toda a crema, com toda a louva E a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando E a gente vai levando essa chama Mesmo com toda a sanha, com toda a façanha, com toda a picanha, com toda a campanha A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando essa manhã Mesmo com todo o rock, com todo o pop, com todo o estoque, com todo o hipop A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando esse taque Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando, a gente vai levando essa rima Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a cela A gente vai levando, a gente vai levando e vai levando A gente vai levando, a gente vai colorando essa rima Aplausos